A gente tem um entrevistado na linha, é o seguinte, o relator do pacote anticrime no Senado, Marcos Duval, apresentou à Polícia Federal vídeos de câmaras de segurança que mostram dois homens armados perto da sua casa em Vitória, no Espírito Santo. O senador suspeita que eles foram lá para reconhecer a área e planejar um futuro ataque. A PM perseguiu os suspeitos de carro, mas não conseguiu alcançá-los. E ele está aqui, Marcos Duval, senador do Cidadania, do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação e os pingos nos is. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. E como é que foi esse caso dessa ameaça? Ela se deve em relação ao fato de o senhor ser relator do pacote anticrime no Senado? Então, em abril desse ano mesmo, quando foi anunciado, eu como relator, comecei a receber alguns e-mails, até com cópia para o próprio Ministério da Justiça, e-mails ameaçando a minha integridade física e da minha família, incluindo até a minha irmã, dizendo que seria estuprada, sequestrada, estuprada, esquartejada, com o endereço dela, com as informações de horário e todos os detalhes possíveis. Então, a Polícia do Senado montou um trabalho de proteção e ainda conta com a ajuda da Polícia Civil aqui de Brasília e com a Casa Militar lá no Espírito Santo. Então, a gente já vinha tomando alguns cuidados e nesse dia, foi no final de semana agora, eu estava lá em Vitória, e a equipe de segurança percebeu um carro suspeito rondando e fez contato, então, com a Polícia Militar, até que a Polícia Militar empreendeu a perseguição, mas como o carro da Polícia Militar não tinha a mesma velocidade desse Corolla, como a gente está vendo aí, eles chegaram na minha rua e começaram a fazer o tipo de reconhecimento, porque, pela característica dos criminosos, não seriam eles que poderiam atentar contra a vida. Mas estavam armados, mas estavam armados, aí o motorista já até aproveitou, já deixou o carro em posição de fuga, enquanto os outros dois estavam rondando a casa para ver se tinha algum local mais fácil, algum local que eles pudessem entrar ou atentar. E isso despertou ainda mais agora o cuidado, né, porque eu apresentei o relatório ontem e no último e-mail enviado, a pessoa que até ameaça, ele deixa bem claro que é por conta do pacote anticrime, dizendo que se, inclusive, o pacote for aprovado, aí é certo a execução, né, eu pagar com a própria vida e a minha família. Eu já estou preparado, isso faz parte, mas a minha família, ela fica muito preocupada, né. E é o preço que a gente tem que pagar para conseguir mudar aí essa trajetória do país. Então, a gente sabe que se o crime é organizado, a corrupção está incomodada e está fazendo essas ameaças, é porque o pacote realmente vai dar efeito. Nós estávamos exibindo, para quem está assistindo com imagens no YouTube, a esses vídeos, repito, que o senador Marcos Duval apresentou à Polícia Federal, foram feitos por câmeras de segurança. Quem está ouvindo no rádio ou no programa e tiver curiosidade, ficam disponíveis na nossa íntegra, em jp.com.br barra pingadas. Agora, o senhor, senador, apresentou o relatório do pacote anticrime ontem, quarta-feira, e houve algumas, pelo menos, sutis mudanças. O Sérgio Moura havia proposto que um juiz poderia reduzir a pena ou deixar de aplicá-la se o crime fosse cometido por, aspas, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Fecho aspas. Inclusive, em entrevista aqui aos pingos nos ex, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moura, disse que esse trecho, que tinha sido o mais controverso do pacote anticrime, estava, inclusive, presente no Código Penal alemão. Mesmo assim, deu muita polêmica e o senhor substituiu o termo excusável, de excusável medo, por insuperável e manteve apenas o medo e a surpresa, quer dizer, retirando a violenta emoção. Como é que foram essas mudanças e quais são os outros detalhes desse relatório? Então, aqui está o projeto anticrime, né? As pessoas que estão acompanhando aí pelo vídeo vão poder ver se é original do ministro. E exatamente como você colocou. E essa questão aí de violenta emoção, estava criando muita preocupação com grupos femininos, né? Por conta do feminicídio. E aí eu estou pegando aqui para mostrar, a gente incluiu um terceiro parágrafo. Além de mudar aí o texto, como você mesmo acabou lendo, a gente acabou incluindo um terceiro para garantir, né? Que as mulheres não ficassem aí desguarnecidas num ponto tão polêmico e o que tem acontecido com frequência hoje no país, né? Então, vou virar aqui para poder ler. Senador, enquanto o senhor abre, senador, só tiro uma dúvida. É o seguinte, esse trecho, ele se referia inicialmente a policiais, mas também se referia a civis, porque eu ouvi as conversas sobre maridos que cometem violência contra mulheres. Então, essa mudança, ela não se refere exclusivamente aos policiais, mas a eles também, como é que é isso? Exatamente, porque na lei não estava, ela acaba servindo para todos, né? Então, dava uma chance, uma margem muito perigosa dos maridos acabarem cometendo aí um crime e se guarnecer aí dentro dessa lei. E a gente até por conta disso incluiu aqui um parágrafo terceiro, que a gente está dizendo o seguinte, o disposto de um parágrafo anterior não se aplica a crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, a gente deixou claro para fechar e não dá nem a oportunidade de ir lá na frente os homens que vão cometer os crimes contra as mulheres acabarem se aproveitando da lei. Então, não era focado só para policiais, a gente teve que ter esse cuidado para ficar algo trabalhado para todos, abordado a todos. Certo, quer dizer, o homem, se ele cometeu uma agressão, eventualmente até matar a mulher, ele poderia, nesse caso, tentar alegar que reagiu, teve uma violenta emoção na hora e tentar acabar sendo julgado inocente. Poderia justificar que pegou a esposa cometendo adultério, poderia ir para outros caminhos e, por conta disso, acabou cometendo um crime sob fortes emoções e poderia se beneficiar com essa lei. Então, a gente teve que incluir o parágrafo terceiro para que pudesse ficar isso ainda mais amarrado, sem a possibilidade de que uma pessoa desse nível pudesse se beneficiar da lei. Certo. Agora, senador, aliás, Ana Paula do Vôlei, se quiser fazer alguma pergunta, é só me avisar. Mas, senador, quais são os outros pontos importantes desse pacote anticrime? A gente viu no Brasil, nas últimas décadas, uma grande proteção intelectual dos criminosos, tratados como boa parte da esquerda que estava no poder, não só na política, mas nos meios de comunicação e cultura, como vítimas da sociedade. Eu fui um dos críticos de boa parte da legislação que protegia esses criminosos. E a gente viu aí o Sérgio Moro num grande esforço de tentar fazer com que a legislação facilite a prisão de bandidos e não dificultes. Então, quais são os outros pontos para os quais o senhor chama atenção? Olha, esse ponto que você abordou, eu acho excepcional, porque eu compactuo com o seu pensamento. Nós temos no Brasil uma lei, que é a lei do coitado, sempre querendo dar chance, oportunidade, da ressocialização, porque ele não teve, então, oportunidades, então acabou indo para o crime. Eu acabo até fazendo alguns questionamentos quando a pessoa tem essa forma de pensar. Eu falo o seguinte, olha, nos Estados Unidos nós temos lá escola para todo mundo, não falta escola para ninguém, nós temos emprego para todo mundo, até quem está vivendo ilegalmente no país tem emprego, e tem a maior população carcerária do planeta. Então, dizer que é por falta de oportunidade ou por falta de estudo que ele cometeu o crime, isso é uma falsa sensação que não existe nos outros países do primeiro mundo. Então, o Brasil precisa entender que a lei não é com o intuito de ressocializá-lo, a lei é para puni-lo mesmo, para que a pessoa não cometa o crime, é para inibir que ele entre para o crime, porque ele sabe que a legislação está rígida e ele vai ser penalizado por isso. Então, é esse entendimento que está faltando aqui no Brasil, que esse projeto, o pacote, veio nesse sentido, me senti muito honrado e privilegiado de poder relatá-lo, porque vai em contra o que eu penso, o que eu acredito, porque se a gente tem uma legislação que sempre dá oportunidade e chance, as pessoas ainda continuam com essa sensação de impunidade. O outro erro é achar que você não precisa construir presídios, porque todo mundo fala exatamente de novo, se construiu presídios é porque o executivo foi incompetente na construção de escolas, em cada sala de aula era melhor ter construído uma cela, mas não tem nada a ver, uma coisa não é relacionada a outra, exatamente por esse exemplo que eu passei aí dos Estados Unidos. Então, nós temos, claro, que construir escolas, construir presídios, porque por falta de espaço nos presídios, eles acabam, o judiciário acaba fazendo penas alternativas, acabam fazendo, dando essa sensação de impunidade para a sociedade, ainda mais para o policial, aquela sensação de enxugar gelo, que ele prende uma pessoa no dia seguinte, ela está na rua cometendo o crime de novo, e os presídios sucateados, as masmorras, acabam realmente virando uma faculdade do crime. Então, a gente tem que parar, a sociedade tem que parar de achar que não tem que investir em presídios. Infelizmente, isso é do ser humano, desde a época, começou a andar com, e até hoje, vai ter ser humano com problemas, outros que não seguem a lei, outros que não tiveram uma família estruturada e não sabem o seu limite. Então, vai ter todos os tipos, e uma porcentagem menor daquele excluído da sociedade. É só a gente entender que existe, claro, mas é uma porcentagem muito pequena. A grande maioria vai para o crime porque quer o dinheiro fácil, ele quer se beneficiar, ele quer enriquecer rapidamente, assim a gente tem aí o crime de corrupção, o tráfico de drogas, e por aí vai. E outra parte que a sociedade tem que entender existe só o traficante, o crime, porque as pessoas querem se beneficiar. Eu falo aqui da mesma forma que a gente responsabiliza o receptador para um celular roubado, para um carro roubado, que a pessoa quer comprar mais barato, quer tirar vantagem, eu associo da mesma forma o consumidor de drogas. Então, ele acaba sendo um corresponsável pela violência, porque se não for a quantidade de usuários, não teria a quantidade de traficantes vendendo. Então, a gente tem que entender da nossa responsabilidade como cidadão dentro desse contexto da segurança pública. Estamos conversando com o senador Marcos Duval, relator do pacote anticrime no Senado. José Roberto Guzzo tem uma pergunta para o senhor. Senador, diga, Guzzo. Uma pergunta em relação ao pacote, senador, é que, com certeza, a grande parte dos dispositivos, ou quase tudo que está lá, vai ajudar e muito no combate ao crime no Brasil. E concordo com tudo que o senhor disse até agora sobre presídio, sobre a falta de relação, não há nenhuma relação entre problema social e crime. É um país muitíssimo mais pobre que o Brasil, com índice de criminalidade 20 vezes menor. Então, agora, a minha pergunta é, esse pacote certamente faz uma série de progressos aí na luta contra o crime. Mas, o que não me parece que vai se resolver é a questão principal da nossa legislação, que o sujeito pratica o crime e ele pode ser solto com, depois de cumprir 10 minutos de cadeia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós temos cheio de exemplos de cumprimento, de um sexto, da pena. O sujeito jogou a filha de 5 anos pela janela. A filha de 5 anos jogou pela janela. E o cara vai ser solto, porque as penas, mesmo quando a polícia faz o serviço, a justiça faz o serviço, o Ministério Público faz o serviço, tudo bem feito, a legislação permite que o sujeito não cumpra a pena, cumpra uma parte muito pequena da pena. Quer dizer, a fração da pena em regime fechado é muito pequena. Exatamente. Diga, senador. É, eu compactuo com isso e também fico muito indignado com essas alternativas e essas facilidades que acabam dando para os criminosos. E eles se aproveitam disso, né? No pacote anticrime, nós temos, assim, ele poder recorrer, mas na segunda instância ele já vai preso, então ele recorre às outras instâncias, mas em regime fechado, porque também, se isso não for aprovado, nada vale para o projeto anticrime. É, espinha dorsal, ele, na segunda instância, ele já está pagando a sua pena. A gente precisa fazer, entender esse recado. Ele não é um excluído que precisa ser ressocializado dentro do presídio. Ele já sabia, as regras são essas, a sociedade já determinou que essa é a penalidade e ele não deve cometer crime para não cair nessa penalidade. essa sensação que se tem dessa impunidade que faz com que eles continuem cometendo crime e a sociedade achando que nada está acontecendo. E a sociedade faz uma fala muito perigosa que é que bandido bom é bandido morto. Como a sociedade não acredita mais que o bandido vai pagar preso em regime fechado, e essa sensação dá à sociedade esse desejo de que bandido bom é bandido morto. E com isso, faz com que o policial sinta avalizado pela sociedade de cometer esse ato e aí começa a gerar mais violência porque o criminoso ele sabe quando o policial chegar vai chegar para matá-lo. Então, a criminalidade se arma mais, compra armamentos mais poderosos, mais munições, aí tem a troca de tiro, aí tem balas perdidas, tem situações com reféns para garantir a vida do criminoso até a chegada da imprensa ou a chegada do advogado. Então, vai gerando outros tipos de crime. Então, a gente entendendo as consequências, a gente precisa realmente agora manter no regime fechado até o fato aqui no pacote anticrime, até a liberdade dele falar em sigilo com o seu advogado vai ser também cortado, principalmente para aqueles que estão no regime fechado em presídios federais de segurança máxima. Então, outra coisa que é uma... os países... acho que só existe três países no mundo que tem a visita íntima, o Brasil está entre os três. Então, você fala isso nos países europeus, eles ficam indignados, como é que é, como é que pode dar essa chance, essa oportunidade de ele também se relacionar com alguém que está lá fora, que vai continuar administrando o crime, e vai continuar levando o recado para os seus comparsas. Então, nos outros países não tem, você pegar dez anos, vinte ou trinta, prisão perpétua, acabou, você não tem visita íntima. E aqui no Brasil, então, a gente precisa evoluir muito ainda para que torne, então, o código penal algo que assuste. Tem que ser, é como aquele exemplo onde você é criança e vê seu irmão sofrendo um castigo dos pais e você fala, não, então eu não quero fazer isso porque eu também não quero pegar esse castigo. Então, a gente tem que entender que nós precisamos seguir para esse caminho de uma legislação rígida para que então nós podemos também prender melhor, porque hoje a gente prende muito, mas prende de forma errada, prende aqueles pequenos traficantes, acabam não tendo espaço nos presídios, a gente quer agora focar também nos criminosos, né, de corrupção, crime organizado, e a gente conseguir balizar aí e botar essas pessoas pagando as mesmas penalidades do que esses que já estão pagando. Certo, Ana Paula do Vôlei tem uma pergunta para o senhor, senador, diga Ana Paula diretamente dos Estados Unidos. Tenho sim, senador, obrigada pela participação aqui com a gente. A minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que o ministro Sérgio Moro ele tem uma uma relação bastante aberta com outros países em relação a forças policiais e acesso a dispositivos eficazes, procedimentos e leis que funcionam em outros países e aqui nos Estados Unidos a gente conhece muito o lado punitivo, o law enforcement mas existem outras coisas também mais profiláticas, que existem leis que você aplicadas no dia a dia do cidadão americano elas estão mais profiláticas no sentido para que não cometam crimes nesse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro o que o senhor vê mais próximo dos Estados Unidos em relação a essa profilaxia do crime e o que que não está no pacote e que a gente pode se aproximar mais aqui dos Estados Unidos para que a gente tenha no Brasil também o rule of law o império da lei como a gente tem aqui nos Estados Unidos tem no projeto Play Bargain que é uma forma de você também conversar com o juiz e negociar uma redução da penalidade para você não ir para o regime fechado para pequenos crimes exemplo aquele roubo de leite em padaria coisas pequenas que podem ser negociado diretamente com o juiz e ser feito penas alternativas isso acontece muito nos Estados Unidos eu trabalhei durante 20 anos dando aula para a SWAT nos Estados Unidos morei por muitos anos e sei como é que funciona exatamente em cima disso aí você não tem essa sensação de impunidade que nós temos aqui no Brasil inclusive eu cometi uma situação e logo quando fui morar aí que você entende como a lei é bem rígida eu fui morar aí mais ou menos na década de 2000 2001 se eu não me engano eu estava indo para o meu trabalho dando aula para um departamento de polícia e eu acabei passando da velocidade eu estava era 45 milhas por hora eu estava mais ou menos a uns 55 60 milhas fui parado pela Highway Patrol e aí eles quando eles me abordaram eu achando que eles pudessem até me reconhecer e me liberar porque a gente tem esse jeito brasileiro de achar que a gente pode tirar vantagem em tudo e eu acabei vendo que eu também cometia isso ele acabou me aplicando a multa e terminou de aplicar a multa ele então assim que ele concluiu o que ele tinha que fazer ele veio perguntar sobre o meu trabalho sobre o meu treinamento eu achei até que fosse pessoas diferentes tanto que ele mudou da forma da atitude da forma de falar de se posicionar pareciam ser duas pessoas completamente diferentes e eu achando que eu podia pagar essa multa na renovação da minha licença do veículo então quando eu fui deixar para pagar essa multa ser igual o IPVA nosso aqui no Brasil chegou uma mensagem o departamento de polícia ligou para mim e disse que tinha mandado de prisão contra mim porque eu não tinha pago a multa e nem fui ao juiz explicar porque eu não tinha pago a multa e aí imediatamente no próprio telefone eu falei o que eu tenho que fazer ele simplesmente tem que pagar a multa eu dei o número no meu cartão automaticamente saiu esse pedido de prisão no sistema da polícia e aí eu fui entender que se eu não quisesse pagar a multa ou achasse que era injusto aquela multa eu tinha que ir ao juiz perante o juiz pessoalmente explicar porque que eu não pagaria essa multa para o juiz na hora decidir se eu pagaria ou não como eu não compareci ao juiz porque passou a data da multa e eu não compareci ao juiz automaticamente você tem o mandado de prisão então você não tem aí que você mora essa sensação de impunidade que nós temos aqui aí quando a gente fala é tolerância zero é zero para tudo então é para uma multa que você não pagou que você pode ser preso se você dever 300 dólares e você não tiver 300 dólares para pagar se eu não tivesse esses 300 dólares eu passaria 3 noites na cadeia cada noite eu quitaria 100 dólares então não tem essa sensação que nós temos aqui no Brasil então e o incentivo para as pessoas que também estão vendo o crime acontecer e poder denunciar isso existe nos Estados Unidos e aqui na lei no pacote é uma coisa muito inovadora para o brasileiro pode ser muito questionável depois que ele entender como é que funciona que não seriam nem os delatores que participam que estão de uma certa forma participando do crime a gente chama de informante do bem então esse informante ele não está participando do crime mas ele observou o crime acontecendo um crime de corrupção e ele vai poder então fazer então buscar a polícia para poder falar desse crime que está acontecendo que ele está vendo e aí ele pode ter a opção de mudar sua identidade ele vai ter todo o sistema de proteção como se fosse uma proteção à testemunha e ele inclusive que é a parte polêmica ele pode receber de 1 a 5% do valor que a polícia conseguiu recuperar desse valor da corrupção do extravido do dinheiro então isso é para incentivar as pessoas que temem a lei que segue a lei que respeita a lei poder incentivar elas a deletar a falar a denunciar ações criminosas então eu tenho certeza que isso também vai ser um divisor de águas porque qualquer pessoa que hoje acaba vendo um crime de corrupção acontecendo normalmente o que ela acaba fazendo é ficando quieto ficando em silêncio com medo de perder o emprego de ser morta como está acontecendo no caso comigo na ameaça de morte ameaça de você se prejudicar profissionalmente prejudicar a família então o pacote está dando essa segurança e incentivando as pessoas a deletarem a acabar falando de crimes que eles estão vivenciando e presenciando nos departamentos públicos então eu acho que isso é um ponto muito positivo um projeto que não foi alterado foi só pequenos detalhes eu chamei uma equipe jurídica com muita experiência o jurista Rogério Greco que é muito famoso no país ele ficou com a gente os dois meses trabalhando na relatoria a vice-procuradora-geral da república que agora inclusive foi na lista tripse foi indicada na lista tripse então pessoas altamente capacitadas que a gente debateu bastante fizemos audiência pública recebemos emendas de outros senadores então está muito democrático o projeto não foi desconfigurado está dentro do que o juiz Sérgio Moro acredita que vai fazer diferença no país e agora cabe a gente pedir a sociedade para então abordar os seus senadores para que eles possam votar a favor e a gente começar a seguir um novo rumo no país o meu receio é que infelizmente lá no Congresso nós temos pessoas que já estão sendo indiciadas pessoas que estão recorrendo na segunda instância que provavelmente não vão apoiar um projeto como esse senador a gente teria de encerrar a entrevista agora mas eu vou dar o intervalo comercial pessoal que está no rádio vamos fazer aqui mais duas perguntas para o senhor durante o break porque a gente permanece ao vivo com esse conteúdo exclusivo para quem está assistindo com imagens no youtube em jp.com.br são quase 60 mil pessoas que continuam com a gente muito bem Alexandre Borges tem mais uma pergunta para o senador Marcos Duval diga aí senador primeiro parabéns pelo posicionamento eu concordo plenamente em relação a questão dos presídios precisamos construir mais senão a gente vive nessa época de profecias autorrealizáveis de muita gente que não deixa construir presídio e depois fica reclamando que as prisões estão super lotadas tem que soltar bandido enfim entre aquelas outras bobagens todas que a gente ouve eu costumo dizer que cadeia não é assistência técnica de gente cadeia para tirar bandido da rua enfim de qualquer jeito a minha questão é qual é a sua expectativa em relação a tramitação do pacote é uma uma questão que é importante para saber sua expectativa de tempo e como vai ser ou não aprovado e também qual seria o impacto se aprovado no curto prazo nesse país dos 65 mil homicídios por ano de menos de 10% de homicídios desvendados de menos de 2% dos roubos desvendados qual é a sua expectativa do impacto de curto prazo para a segurança pública olha são boas perguntas eu até falo o seguinte a gente tem uma uma a gente acostuma com crime né a gente tem uma a gente banalizou o crime no Brasil você falou aí de 60 mil assassinatos no país nós tivemos foi para 63 64 mil 60 mil foi o que aconteceu na Síria e você viu o país inteiro fugindo inclusive com aquela cena muito chocante daquela criança morta na beira da praia e você vendo a população fugindo do país e aqui a gente vive no meio dessa nessa guerra e a gente acha que isso é normal eu 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 acredito com essa renovação que nós tivemos agora no Senado é uma uma renovação muito expressiva que esses novos senadores possam aprovar esse projeto então foi feito um acordo na com Davi Alcolumbre e com Rodrigo Maia para que esse projeto pudesse caminhar no Senado enquanto a a reforma da Previdência seguia na Câmara dos Deputados porque a sociedade está demandando as duas coisas né então quando for trocado vai o nosso projeto para a Câmara dos Deputados e vem a reforma da Previdência agora para o Senado então eu tenho eu tenho estou muito otimista porque no domingo nós vimos a sociedade indo para as ruas uma quantidade expressiva não foi nem para defender um presidente ou defender um partido foram para defender essa pauta do pacote anticrime foi para defender o ministro Sérgio Moro então eu acredito que a sociedade hoje que está participando bastante do meio político uma participação que a gente nunca viu antes que ela possa nos ajudar na aprovação desse projeto maravilha conversamos então com o senador o Guso queria perguntar mas não dá tempo está quase voltando o comercial curtíssimo 30 segundos vamos lá olha a minha pergunta é muito simples o ouvinte da Jovem Pan 99% deles senador não entende que uma pessoa possa sair no dia das mães da cadeia porque existe esse benefício quando essa pessoa não tem mais a mãe a mãe morreu e a mãe morreu porque foi essa pessoa que matou a mãe isso vai continuar assim ou não o resto é muito difícil do público entender agora eu garanto para o senhor que 99% das pessoas que estão nos escutando não entendem como isso possa ser possível qual é a sua resposta a isso? senador só um segundo por favor estamos de volta com os pingos nos ex aqui Felipe Moura Brasil com Alexandre Borges José Roberto Guzzo em São Paulo lá dos Estados Unidos Ana Paula do Vôlei e ainda estamos terminando a nossa conversa com o senador Marcos Duval relator do pacote anticrime no Senado o Guzzo estava perguntando aqui durante o intervalo sobre a velha saidinha não é isso Guzzo? Exato eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte da Jovem Pan que 99% dos ouvintes dessa rádio e 99% da população brasileira não entende senador simplesmente não entende porque é incompreensível que uma pessoa possa sair de folga no dia das mães para comemorar o dia das mães quando ela não tem mãe porque a mãe morreu e a mãe morreu porque foi ela que matou a mãe isso não dá para entender e nem o seu pacote pode ter tudo agora se isso continuar o público vai continuar vai continuar não entendendo o que o que aconteceu então queria que o senhor me respondesse esses absurdos vão continuar? é explicar o inexplicável essa pergunta sua é uma pergunta que eu já fiz para alguns juízes porque eu também fico me perguntando como é que pode acontecer um absurdo desse bom mas está no pacote ou não? a pessoa teve bom comportamento durante a sua permanência tem o direito independência dia das mães ou dia dos pais que ele se enquadra dentro das regras do sistema prisional e ele acredita que soltando essa pessoa para passar esse período essa pessoa pode reconstruir sua vida ter outros relacionamentos ser adotado por outras pessoas ou outras famílias então esse pensamento da ressocialização do coitadinho é que a gente tem que acabar no país nós temos que entender que a pessoa faz a opção de cometer o crime e ela cometendo o crime ela precisa estar em regime fechado e não pode mais conviver com a sociedade como eu disse nós temos um número uma porcentagem menor que são os excluídos da sociedade mas a sociedade brasileira entende que essa quantidade é a maior no presídio mas não é é uma pequena quantidade agora a grande maioria que eu pergunto que eu converso com presos em todos os países que eu vou que eu ia quando eu dava aula eu perguntava por que você está aqui foi falta de opção e a grande maioria vamos botar aqui de 10 8 diziam para mim que estavam ali porque era opção queriam estar em boa situação financeira queriam estar apresentando um padrão social e não queria pagar o preço de trabalhar de 8 horas por dia ou 9 horas por dia então são pessoas que fazem a mesma opção daquelas daqueles políticos que nós sabemos que também querem ganhar dinheiro rápido e fácil e se beneficiar então nós temos que acabar com esse sentimento de coitadinho de que precisa ter oportunidade que precisa se ressocializar uns falar porque não tem prisão perpétua no Brasil um dia ele vai voltar à sociedade então ele tem que voltar ressocializado mas é como nós falamos e vocês disseram aí o presídio não é um local onde a pessoa vai se ressocializar não tem jeito mas senador já estouramos o tempo só para ser bem objetivo agora essa questão da saidinha dos dias das mães para quem matou a mãe por exemplo isso está incluído no pacote proibir essa saidinha ou não? Não, não tem especificamente falando das saídas mas tem do período que ele vai permanecer então ao invés de ter a pena reduzida ou ir para o sistema semiaberto depois de tantos anos depois de um quarto não, nós aumentamos esse prazo ele vai permanecer mais tempo em regime fechado Tá certo conversando com o senador Marcos Duval relator do pacote anticrime encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro muito obrigado senador pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is boa noite bom trabalho Eu que agradeço a todos um abraço para vocês